No amor e na política não existem amores eternos, Boris Casoy. Faça o que quiser com esse poema. Na vida e na política, para ficar mais claro, para ficar menos redundante. Na vida e na política. Na vida e na política não existem amores eternos. Faça o que quiser, o que puder com esse poema de Fernando Molica, Boris. Você está pedindo muito para mim. Está pedindo quase o impossível para mim. É uma frase perfeita do Molica. Uma frase perfeita que eu, do alto dos meus quase 82 anos, posso testemunhar como verdadeira. Olha, Rafael, essa eleição o Molica definiu muito bem. O PL, na realidade, mandou um recado que não é como o senhor quer sempre, presidente, mas é quase. Esse deputado Lincoln Portela não é nenhum adversário do presidente. As manifestações dele são manifestações bem bolsonaristas o tempo todo, inclusive quanto a questão do apoio às polícias, etc. Não tem diferença. Tem uma diferença do nome. O major Vitor Hugo, que é pré-candidato ao governo de Goiás e amigo pessoal do presidente Bolsonaro, não conseguiu empolgar o PL. E o outro, Lincoln Portela, tem mais penetração, enfim. Qual a importância do primeiro vice? O primeiro vice substitui Arthur Lira na presidência da Câmara, nas ausências dele. Aliás, o Arthur Lira, logo que ele foi eleito, disse ter um compromisso no seu gabinete. E o deputado Lincoln Portela assumiu a presidência da mesa, aí deve ter tido um arranjo simbólico, e já começou a exercer o seu cargo. Além disso, os outros cargos distribuem benesses dentro, servem para distribuir benesses dentro do palácio. Tem a governadoria, tem uma série de pequenas coisas que agradam e desagradam os deputados. Não são cargos decorativos, não. Eles têm funções. E aí o vice-presidente tem uma dimensão nessas benesses que podem ser distribuídas. Então, ele substitui o presidente, você tem uma pessoa de confiança numa eventual necessidade de viagem, ou numa eventual substituição como essa de ter ido ao escritório, atender a um compromisso, ao gabinete, para atender um compromisso. Agora, uma coisa que eu quero fazer notar é o seguinte, a gente acaba nem mencionando o partido em primeiro lugar. A gente acaba dizendo que é a bancada evangélica, a bancada da bala. E é bom lembrar que a bancada evangélica está ganhando uma grande projeção, como as religiões evangélicas em todos os seus segmentos estão subindo no Brasil, estão em ascensão no Brasil. Há 30 anos atrás era muito diferente. E é importante eleitoralmente agradar os evangélicos porque existe uma suposição de que o voto evangélico, na sua maioria, obedece uma orientação superior dos seus pastores, dos seus bispos, etc., etc., o que eu não sei se é totalmente verdade. Em parte, isso é verdade, por isso os candidatos, inclusive o Lula, cortejam o voto evangélico. Na vice-presidência, você tem mais um evangélico que vai reforçar esse sentido da presença evangélica na Câmara e na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro. O resto é normal. A vida continua com ou sem amor. Viu, Molica? É isso, Rafael. Sem amores eternos, né? Menos o nosso aqui por vocês, tá, senhores? A gente espera que vocês voltem já porque tem mais... Com o coraçãozinho. Agora é assim, tá, Molica? Os jovens fazem assim com o dedinho. Molica é o vando do Liberdade de Opinião. Transbordando, amor. Muita inspiração nessa quinta-feira, viu, Molica? Ó, já já a gente volta a conversar com os dois aqui com muito mais inspiração.